Rapaziada, salve, salve o povo do Palmeiras, minha vida é você. Eu quero iniciar esse vídeo aqui, primeiramente pedindo desculpa pelo áudio, vocês vão ouvir uns cachorros latindo, alguns gritos, algumas coisas, mas infelizmente vai ser aqui mesmo que nós vamos gravar. Tô aqui com um homem enciclopédia, meu pai, vô do Mateuzinho, que esse aqui dispensa comentários, viu o Palmeiras ser campeão mundial em 51, sabe a história inteira, eu chamo ele de homem enciclopédia porque ele manja muito de futebol, manja muito do Palmeiras, em específico. Eu vou fazer uma pergunta pra ele, antes de nós fazermos um pré-jogo. Ô pai, o que que marcou entre Palmeiras e São Paulo pra você? O que marcou foi o bicampeonato de São Paulo, que São Paulo foi campeão ao lado, entendeu? São Paulo foi disputar a final, o Palmeiras foi campeão em 71, em 71, ele foi roubado, o Levinha fez um puta gol de cabeça e todo mundo viu que foi gol. O Bursilha deu gol, correu pro meio do campo, só o Amandumar que inventou que o Levinha fez o gol de cabeça. Então, ele anulou o gol do Levinha, o legítimo, isso aí todo mundo viu, todo mundo falou isso aí. E conta pra mim, eu tava conversando com você pai, era pro Palmeiras ser campeão, Palmeiras quebrou essa... Isso, o São Paulo foi bicampeão. Aí em 73, em 73 o Palmeiras encontrou com o São Paulo de novo, na final. Aí nós teremos o tricampeão na final. Pai, não pode falar, porque senão os caras já fazem filhos lá. Você tá perdendo isso ainda? Fala pra mim a escalação de 71 pai. Em 71, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Moçada, Dudu e Zeca. Edu, Levinha, César e Demirine. Despenso comentários. Em 72 pai, que o Palmeiras... É, foi o mesmo time. Mesmo time? E quem fez o gol pro título do Palmeiras, você lembra? Aparece que foi o empate. O Palmeiras jogou pelo empate e ele ganhou. Ah, entendi. Jogou pelo empate, é. Ô, Matheusinho, sobre o jogo de hoje, o que você acha? O Palmeiras, teoricamente, entrando com um pré-misto, né? É, vai ser um time misto por causa da exaustão do Palmeiras contra o Tucumã na partida passada. Então, o problema do time vai ser Fernando Pras, do lado direito, Fabiano, na zaga, constituída por Mina e Antônio Carlos, na lateral esquerda do Egídio. No meio, ali com o volante, vai ficar o Diago Santos. E parece que o Guerra vai conseguir uma oportunidade nesse time. É que, na verdade... O Meicão vai ficar com o Tietchan e o Guerra. Certo. Na verdade, só te interrompendo só um pouquinho na parte do Guerra. Eu tô vendo muito comentário em relação ao Guerra por ele não jogar. Mas eu tava fazendo um histórico sobre o Guerra e eu percebi que o Guerra, no time onde ele tava jogando, no Atlético, ele tava vindo de uma sequência no banco. Ele era considerado o décimo segundo jogador, porque ele entrava e decidia, né, meu? E ele não pode ser titular no Palmeiras pelo nome dele. E outra, ele tá com déficit muscular, ele tá com déficit físicas. Por isso que ele não tá entrando e não tá podendo jogar. Senão ele vai estourar e nós vamos perdê-lo por meses. Continua, Matheusinho. Desculpa. Voltando. Então, o Meicampo com o Guerra e o Tietchan e aberto nas laterais com o Michel Bastos e o... O Dudu provavelmente não vai jogar, mas vai ficar entre o... Ou o Guerra vai pra onde o Dudu tá e dentro o Rafael Veiga, ou no lugar do Dudu fica o... No lugar do Dudu vai ficar o William Bigode, normalmente. E na frente, talvez o Borja entre, talvez o Colacol Alexandro. É porque... Aí não tá definido. Eu fico impressionado com o físico do Zé Roberto. Nós temos o Borja novo, menino novo, saiu com cãibra contra o Tucumã. O Zé Roberto correu os 90 minutos, mais os acréscimos, parecia um moleque dentro de campo. É um caso a ser estudado desse cara, velho. Realmente. Ô, pai, o que você acha do jogo de hoje? Eu não sei se é só um time que vai jogar. Se o Palmeiras jogar... É, assim... Se ele jogar com o misto, claro, vai ser... Mas se ele jogar completo, ele vai ganhar no jogo. O São Paulo não tem que jogar no Palmeiras, do jeito nenhum. Ele pode ser bom, porque eu quero ver se ele vai fazer mais de três gols hoje. Quero ver. Falar uma coisa, rapidinho. Não vai, não vai, não. Mesmo assim, o Palmeiras tem chance de ganhar. O São Paulo tem o melhor ataque da competição. Mas hoje ele vai se enroscar, não vai fazer... Mas ele também tem a pior defesa da competição. E o Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato. Vamos ver quem vai jogar no Palmeiras, né? O Palmeiras vai jogar com o time misto. Não, teoricamente, vai ser um misturado. O Matheus deu uma suposta escalação agora. Mas vai ser um misturadão, pai. Ô, pai, eu queria que você falasse para nós uma coisa que você sempre comenta comigo e com o Matheus. Que o clássico entre Palmeiras e São Paulo é considerado um clássico de rixa muito grande. Pelos mais antigos significa nem rival não é. São Paulo seria o nosso inimigo. São Paulo seria o rival, rival é o Corinthians. São Paulo é um inimigo nosso. Isso aí já tem tempo de palestra que eles quiseram formar o Parque Antártico. São Paulo quis formar o Parque Antártico. O Palmeiras teve que mudar o nome, a sociedade mudou o Palmeiras, senão eles teriam tomado o Palmeiras citado. Entendeu? Isso aí já é velho. Hoje eles esquecem, ninguém já lembra disso, mas é o tempo passado. A gente já comentou mais a fundo sobre isso. O vídeo está aqui no primeiro link da descrição, que é o nosso vídeo. É um vídeo bem antigo, então não vai ter uma qualidade muito boa, mas ele explica bastante coisa. Foi no início do nosso canal, né? Bom, gente, a gente vai se despedindo aqui. Deu um probleminha no vídeo lá, não deu para nós nos despedirmos corretamente. Portanto, eu quero agradecer a todos que nos ajudam, que nos cercam, que participam com a gente. Quem quer pedir abraço, pode pedir. Eu estou vendo que tem várias pessoas pedindo abraços aí. Pode pedir que a gente está anotando. Como hoje não deu para vir aqui com os abraços, mas provavelmente no próximo vídeo eu já vou mandar abraço para todos que pedem abraço. Quero agradecer demais todos no Facebook, no Instagram, que o nosso Instagram está bombando. Quero no Twitter, os grupos que nos ajudam a divulgar os vídeos. Enfim, no geral. Em especial, eu quero agradecer o pessoal que está conosco aí, engajado nessa batalha aí. Minha mãe. A minha esposa, a Aline, o Marcão, o Mauricinho, o meu irmão, o Levi, o Juninho, o meu irmão, o Nelson, o Aguimael, o Paulinho, o Joãozinho, enfim, no geral. O Tiaguinho, pelo amor de Deus, não posso esquecer de Tiago. O Fabi Guedes. Se eu esqueci de alguém, por favor, me perdoem. O Alan, que me corrigiu esses dias aí, quero mandar um abraço para o Alan. No geral, eu espero que o jogo hoje seja maravilhoso e vamos que vamos, que o show não pode parar. Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, povo do Palmeiras Minha Vida é você. Primeiramente, eu quero pedir desculpa aí pelo áudio. Nós estamos aqui com o meu homem-enciclopédia, meu pai, o vô do Mateuzinho. Nós vamos falar, fazer um pré rapidinho. Que seguem a gente, que entram no nosso canal. E eu quero agradecer a todos, todos os que me ajudam, que me seguem. O Marcão, o Levi, o Maurício...